Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou fazer pra vocês um treino de mobilidade, cara. É imprescindível, qualquer jogador de futebol tem que fazer. Hoje não tem esse negócio, hein, profissional faz isso todo dia, então você tem que fazer. Vou trazer pra vocês aí quatro exercícios de mobilidade pra vocês poderem fazer aí antes de qualquer jogo, peladinha, bolinha de vocês aí que vocês vão jogar, beleza? Tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar pra vocês a respeito da Fute, craque treinamento de futebol, que é uma empresa que eu criei, vou deixar o link na descrição, tá certo? Se você quer melhorar de verdade os seus dribles, quer melhorar a sua técnica, a sua performance dentro do jogo, cara, então tá na hora, velho. É só você ir aí, clica no link e vem treinar comigo que você não vai se arrepender. Muito fera, hein? E não esqueça também, meu link do Instagram também tá lá na descrição, então clica nele também, já vem comigo que a gente troca umas ideias lá, fechou? Beleza? Então bora pro treino, hein? Pessoal, então vamos lá. Eu vou falar pra vocês um pouquinho da mobilidade, pra vocês poderem entender o tanto que é importante a mobilidade no treinamento de futebol. Seguinte, quando você tem uma boa mobilidade, você consegue extrair o máximo de potência, cara, do seu corpo e isso aumenta muito a sua performance. Muitas das vezes, vários atletas, eles têm uma flexibilidade muito boa, mas não tem a mobilidade que é necessária pra você poder executar, às vezes, uma ação dentro do jogo. E a mobilidade, ela traz isso pra você, ela deixa você mais móvel pra você poder executar as ações dentro do jogo. Então, um exemplo, às vezes eu pego lá no meu pé, eu consigo ter aquela flexibilidade, nossa, tô pegando lá no seu lado do pé, perna esticadinha, tá ótimo. Mas na hora de eu fazer uma abertura pra poder fazer um domínio de bola, um domínio difícil de fazer, às vezes eu não tenho essa mobilidade, e aí o que acontece? Eu não consigo ter uma performance boa. Então a mobilidade, ela traz isso pra você. É eficiência no seu movimento, tá certo? Então não deixa de fazer, porque todos os jogadores profissionais fazem isso todo dia, cara. Então você tem que fazer. Então vou fazer quatro exercícios aqui, feras, demais, que vai te ajudar muito aí. Se você for jogar uma peladinha, um joguinho, uma brincadeira, você pode fazer que vai te ajudar muito, beleza? Tá certo? Então fica ligado aí. Bem, o primeiro exercício vai ser um avanço, né? A gente vai dar uma passada à frente, uma elevação do tronco, e depois uma rotação também do tronco, tá certo? Então seria o seguinte, eu vou dar uma passada à frente, quando eu der a passada eu ergo os dois braços, certo? Volto, coloco uma mão do lado e faço uma rotação. E aí volta a outra perna. E faço com a outra, no mesmo sentido. Voltei, novamente. Você pode fazer bem devagar, não precisa fazer rápido. Aqui nós estamos trabalhando justamente a mobilidade, então você não precisa fazer rápido, certo? E aí você pode estar fazendo oito repetições para cada lado, tá certo? Já o segundo exercício, nós vamos colocar o joelho no chão. Então eu vou ficar de joelho, certo? Vou estender, ó, ponta do pé apontando para trás mesmo, certo? Abro um pouco a perna, mantenho a minha coluna encaixada, contraída. Ó, coloco as duas mãos na frente. E aí eu vou fazer esse movimento, ó, como se eu estivesse sentando no calcanhar. Você vai sentir muito a região do quadril, posterior de coxa e até adutores. Então, ó, vai no limite, volta. Desce de novo, volta. Você pode estar fazendo aqui duas séries de oito repetições. Faça devagarzinho, vai no limite mesmo, tem certeza. É um exercício simples, cara, mas só sente quem faz. E eu estou sentindo pra caramba aqui. Ó, ah! E é excelente. Muito bom mesmo esse exercício. O terceiro exercício que nós vamos estar fazendo, vou só dar uma limpadinha no joelho aqui. O grama está molhado. O terceiro exercício que nós vamos estar fazendo será o quê? Eu vou fazer uma flexão de coxa, certo? Elevação de braço aqui. E aí, pra finalizar o movimento, eu tenho que ficar na ponta do pé. E aí desço e troco de perna. Seguro, de novo. Faço, ó, e desço. Certo? Simples, ó. Segurou. Desço, segurou, desço, segurou e desço. Então seria essa. Você pode estar fazendo aí dez repetições, duas séries de dez repetições, no caso cinco com cada perna, pra você poder executar. Então, ó. Fez. Certo? Bem legal, ó, de fazer. Você vai sentir que a panturrilha vai puxar mesmo, certo? Você sente vários músculos trabalhando ao mesmo tempo, que é o que acontece dentro do jogo, né? Quando você está executando ali algumas ações, certo? Já o quarto exercício, que a gente vai estar fazendo, será uma prancha. Vou fazer uma prancha aqui. E aí vou fazer a passada à frente, né? Que seria isso aqui, ó. Então, ó. Fiz a prancha, certo? Vou dar uma passada à frente, beleza? Aqui. Segura aqui, dois segundinhos, volto. Um, dois, volto. Um, dois, volto. Você vai sentir muita região do quadril, adutores, certo? Quadríceps também. Então esse é mais um exercício. Você pode estar fazendo aí duas séries de oito repetições com cada perna, também, que vai te ajudar muito. Então esse é o treino de mobilidade pra você poder estar fazendo aí. Você pode estar fazendo em qualquer espaço. Você vê, ele estava aqui, ó. Espaçozinho super reduzido. Consegui fazer. Você pode estar fazendo na sua casa. Ah, eu vou jogar futebol oito horas, né? Você vai sair da sua casa ali sete e quarenta pra poder ir jogar. Faz lá. Cinco minutinhos você faz isso aqui. Vai pro futebol, já chega lá bem preparado. Aí chegando lá você já aquece. Faz uns movimentos também pra aquecer. Que o trabalho de mobilidade você já fez. E aí, cara, mete bronca. Vai lá e desce. Faz gol no goleiro lá. Mete gol, aquele negócio e tudo. É nóis. Beleza? Então esse é o treino. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestão, deixa aí também nos comentários que a gente vai fazendo aqui. Fechou? Então valeu. Um abraço. Fui.